Esse idoso preferiu não gravar a entrevista, mas passou quase meia hora procurando o túmulo da mulher dele. Para chegar até o túmulo, o idoso teve que andar no meio do mato, procurar pela quadra até finalmente chegar ao exato local onde o corpo da mulher foi enterrado. Localizado nas margens da Gió 020, na saída para a Bela Vista de Goiás, o cemitério Vale da Paz está tomado pelo Matagal. Logo na entrada, é possível ver que o capim cobriu boa parte dos túmulos. Em alguns locais, o mato chega a ter mais de um metro de altura. Para ver as placas de identificação, é preciso chegar bem pertinho, porque o mato tomou conta de tudo. Além do Matagal, os cuidados com a limpeza deixam a desejar. Nas calçadas, encontramos vidros misturados a luvas e máscaras. Essa caixa usada em túmulos também virou depósito para luvas e máscaras usadas. Essa esteticista vai com frequência ao cemitério visitar o túmulo do filho, que morreu em novembro do ano passado. Nossa equipe acompanhou o desafio da Pábola para encontrar o local onde o filho de 18 anos foi enterrado. Para chegar até o túmulo, ela teve que andar no meio do mato. Eu venho aqui todo mês e tem mês que eu venho semanalmente. Então, assim, eu conheço bem onde está. Mas quem não conhece, não encontra, porque eu já vejo dificuldade de chegar. Chegar até aqui. De lá da rua ali, você não consegue enxergar o que está aqui na frente. No ano passado, teve uma família que veio visitar um ente querido. E o que aconteceu? A moça até falou, cuidado com cobra. Pode ter cobra aí, muito cuidado quando você for entrar aí. Aqui na quadra 4, que fica mais ou menos no meio do cemitério, a situação é muito pior. Aqui a gente pode ver que a calçada está tomada pelo mato. Olhando aqui, é difícil localizar os túmulos aqui no cemitério. Aqui nesse local, olha ali, dá para ver um pedacinho da placa de identificação. Logo à frente tem a placa, mas já está praticamente coberta pelo capim. Por onde se olha, a situação é essa. Os túmulos praticamente desapareceram. Entrando aqui, a gente nem imagina, mas aqui, nesses locais todos, tem corpos enterrados. Aqui não dá para ler a placa, o capim já cobriu tudo. Aqui à frente também tem mais túmulos. Olhando ali, André, naquela direção, olha ali, aquele capim que já passa de um metro de altura, de fora a fora, nessa quadra, toda ela já está ocupada por túmulos que desapareceram aqui no meio do mato. Aqui, a gente vê mais uma placa também, já desaparecida, quase aqui no meio do mato. E a situação é a mesma. Aqui, olha. Olha a altura do capim que a gente vê aqui no meio do cemitério. Nessa avenida asfaltada, aberta entre os túmulos, encontramos mais luvas e máscaras na pista. As famílias que têm condições pagam para que zeladores particulares façam a limpeza em volta dos túmulos. Além da limpeza, os zeladores também cobram das famílias para colocar essa manta de grama sintética, que impede o crescimento do matagal sobre os túmulos. A gente paga uma taxa mensal, uma taxa pequena, mas paga. Se não fosse esse pessoal que limpa, estaria bem pior. Aí não encontraria mesmo, não teria como encontrar. Na administração do cemitério Vale da Paz, a informação é de que a responsável pelo local está de férias. Aqui no cemitério, os corpos ficam enterrados por um período de 10 anos. Depois desse prazo, as ossadas são retiradas dos túmulos e trazidas para os ossários, que ficam nessas áreas aqui. Toda essa área aqui foi destinada para enterrar corpos de vítimas da Covid-19. Como não se sabe ainda o que fazer e se esses corpos poderão ficar aqui por quanto tempo, essa área toda foi reservada para vítimas da pandemia. Mesmo assim, o que a gente vê, olha aí, apesar de corpos enterrados aqui recentemente, tudo está coberto pelo mato. Na porta do cemitério, várias placas oferecem serviços de limpeza, instalação de grama sintética sobre os túmulos e até placas de identificação. Na administração do cemitério, ninguém soube nos informar se esse tipo de serviço, feito por zeladores particulares, é autorizado ou não. O certo é que a dor das famílias que visitam os túmulos é ainda maior diante do abandono do local. O que vocês que têm parentes enterrados aqui querem é uma limpeza, um cuidado melhor aqui. Gente, é o mínimo, é o mínimo. Que pedido menor que esse teria? Uma limpeza é o mínimo do mínimo. É um direito nosso. Se nós cumprimos com os nossos deveres, nós temos nossos direitos. Não é verdade? Pelo menos ter o cemitério limpo. No mínimo, gente. Não tem lógica.